No vídeo de hoje, você pretende adotar no futuro? Passar vergonha? Mas eu não tinha lá só pra mim, eu não tinha o Danilo. Olá pessoas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou responder perguntas que vocês deixaram no Instagram da minha mãe. Ana Mareça, quer ter mais irmãos? Não sei, não sei ainda. Sei lá, não sei. É chato e legal ao mesmo tempo, né? Tem que dividir os pais. Ana Mareça, você tem vontade de rever alguma pessoa da sua família biológica? Não. Você nem lembra de ninguém, né? Não, não lembro. Nem da sua mãe biológica? Só dela, mas bem pouco. Eunice Grusque, o que tu pensava do futuro quando estava no abrigo? Ah, que não ia ser a mesma coisa que quando eu tinha uma família. E o que você pensa agora? O que você espera do seu futuro agora? O que você acha? Você vai casar, vai ter filhos, vai trabalhar, vai viajar? O que você pensa? Vou ter tudo isso. Ah, vou ter tudo isso. Vou ter tudo isso. E fala mais. Mais. É? Não, sim. Isso eu já perguntei uma pergunta. Marcia Zoppi, como você descobriu que ficaria lindo com esse cabelo assim? E os seus pais aprovaram? Ah, eu não sabia se ficaria bonito não. Eu só fiz. Se eu ficasse frio, ficou. Eu só fiz. E os pais aprovaram? Eles deixaram. A gente não liga para o que você faz com o cabelo, né? Não. Eu não gosto muito quando ele corta. Porque eu acho o cabelo dele muito lindo. Aí eu tenho dó quando você corta. Demorou um monte de pouco para crescer e cortou em 10 minutos. É. Mas eu não me importo não. Tipo, quer fazer, faz. Não ligo. Novo, né, filha? A idade é agora, né? Qual é a sua música favorita? O Pregador no último dia. Qual? O último dia. O último dia? Como que é? Ah, eu não vou cantar não. Não sei cantar. Passar vergonha. Gabi Paixão. Tem vontade de fazer faculdade? De quê? É. Projetista automobilístico. Você acha que o fato de ter o Danilo ajudou na sua adaptação? Aqui em casa? Uhum. Só eu e ele ou com as meninas também? Não, assim, o fato de você ter o Danilo quando vocês se mudaram para cá, você acha que isso facilitou? Você acha que isso é mais difícil se você viesse sozinho? Eu acho que não. Acho que não. Eu acho que não sei lá, mãe. Não sei. Eu acho que seria mais fácil. Porque o Danilo era muito terrível, né, filha? Gente, você não tem noção quanto o Danilo era terrível. E aí acabava que a gente... E o Danilo também tinha... Exigia muita atenção quando ele era mais novo, né? Por conta do TDAH e tal. E aí acabava que a gente tinha que dar mais atenção para o Danilo por conta das dificuldades dele. Você acha que seria estranho sair do abrigo só com uma mãe, tipo, se só uma mãe te adotasse, sem pai, só uma mulher? Ah, mãe, não sei. Não sei. Porque não é coisa que fica pensando, né? É, nunca pensei nisso. E eu acho que quando tá na abrigo vocês querem alguém. Vocês não ficam, tipo, escolhendo, né? Você, é... É, você tem vontade de rever sua família biológica e se você lembra deles? Lembro só da minha mãe. Biológica. Não tenho vontade de não. Depois que saiu do abrigo, teve algum tipo de contato com alguém de lá? Só com Wesley. Wesley era o melhor amigo dele na época lá, né, filha? Os dois eram bem unidos, né? Aí eles foram adotados por um casal colega nosso e aí eles se veem às vezes. Quanto tempo você ficou abrigado? Quatro anos. Pois, né? Ficou bastante tempo. Como foi a adaptação com as suas irmãs? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Com a Clarice foi tranquila. O que você achou quando soube que a família ia crescer? O que você achou quando soube que a família ia crescer? Ah, eu nunca pensei nisso. Mas a gente sempre falou com vocês. É, eu fiquei feliz, mas... O que eu desejava? Não, gente. Ele queria a mãe dele só pra ele. Mas eu não tinha ela só pra mim. Eu não tinha ela. Qual é o seu ministério na igreja? Toma, olha Deus falando, tá vendo? Fala aí que você não participa dos ministérios. A Patrícia ainda tá orando pra mim. Amém. Ele não participa, gente, de nenhum ministério. Mas ele vai na igreja e na célula. O que você acha se tivessem te separado do Danilo? Estranho e eu ia sentir muita saudade. Vocês eram muito apegados, né? A gente enche o saco um dos outros, mas... Mas se ama, né? E também não tinha essa opção. Lá no... O juiz já tinha falado que não ia separar vocês. Ou vocês iam junto, ou vocês não... Porque vocês deram muita pegada. Gente, eles só separam irmãos quando os irmãos não têm afeto um com o outro. Quais são os seus sonhos pra depois dos 18? Ah, eu acho que o que... Pera aí. Depois dos 18? É. Ah, fazer faculdade. Comprar um fusca. Comprar um fusca? Não sei não. É... Ter um carro, uma casa. Amém. Em nome de Jesus, você vai conseguir tudo. Uma família. Que família mesmo? 18 anos? Depois dos 18, você falou. Não. Eu sou bem. Vem da diferença que pais fazem na vida de uma criança. Você pretende adotar no futuro? Sim. Não pretendo. Não sou. Você acha que vai fazer a faculdade assim que terminar o ensino médio? Eu acho que sim. Não sei. Talvez. Os seus pais pediram pra pagar alguma conta de casa com o seu salário? Não. Qual é o seu sentimento pelos seus pais? É aquela lá? É. O que você sente pela gente? A gente tá meio escravo. Ah, eu amo a mãe. O que eu vou falar? Eu sinto ódio. Eu sinto amor. Eu sinto amor. Tem um filho que sente. O pai é uma peste. Como foi ver sua família crescer com tantos irmãos? Fiquei infeliz. Muito feliz. Qual é o momento mais marcante da sua vida? Ah, foi quando eu fui adotado. Então, gente. Tá vendo essa camisa? Tem lá na ladinha, linka aqui embaixo. Qual a sua relação com os seus irmãos? Como você se sentiu quando seus pais tiveram mais filhos? Ah, fiquei infeliz. Minha relação é normal. Tranquilo. De boa. Hora briga, hora ama. Briga mais com o Danilo. Nossa, demais, gente. Vocês implicam com o outro o tempo inteiro. Como é a sua relação com as meninas? É diferente do que com o Danilo? Sim. Muito, né? Bem diferente. Ele é mais chegado no Danilo. Também conta de toda a história e vivência de vocês, né? E não dá pra ter a mesma intimidade, né, menina? É, só isso. Só. Um beijo. Obrigado. Não esquece de se inscrever no canal, compartilhar. E até o próximo vídeo. Que menino mais lindo é este menino. É lindo demais.